Eu sou Maria, a minha casa é o mundo e a minha religião é o amor. Eu sou Maria preta, que ao libertar os meus cabelos também libertei a minha voz, para que outras Marias me escutem. Eu sou Maria cansada, que já viu muito da vida com as mãos calejadas. Eu sou Maria pequena, aprendendo que esse mundo um dia também vai ser meu. Eu sou Maria distante, eu caminhei muito para chegar até aqui. E na bagagem eu trouxe a minha luta, as dores e as alegrias de ser uma Maria. Eu sou Maria e eu seguro a tua mão na minha, para que juntas possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu sou Maria. 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 como a aurora, temível como o exército em batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Ó minha alma, bendiz ao Senhor, meu coração exulta em Deus, meu Salvador. Amém. 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 me uma faxina e encontrei no meu amigo, o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações, eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, baba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói desfile assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito, eu vou me curar de mim, se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que abusco em mim, só sei que busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Santa Maria, vem andar comigo, mãe. Vem andar comigo. Quando os homens dizem... Nada podes fazer. Eu digo que eu confio em ti e eu rezo. Me ajuda, mãe. Quando dizem que a luta é muito árdua, eu confio em ti e eu te peço, mãe, me ajuda a terminar essa caminhada. Por favor, mãe. A promessa que eu vim pagar é pra passar numa faculdade. A promessa que eu vim pagar é pela minha casa própria. A promessa que eu vim pagar é pelo meu sonho de ser mãe. A corda vem trazendo pelas ruas de Belém, a berlina da rainha, a virgem de Nazaré. É tanta gente querendo sua graça alcançar. Vem também os promesseiros, suas promessas pagar. Não vai, vem dessa corda que todos vamos dançar. Perdida na serva de pedra. Alucinando em frente ao espelho que grita de volta ao meu desespero. Tentei me ajustar nas palavras, nas linhas marcadas que dizem que branco me faz um sujeito. E nessas linhas busquei ofegante um único ponto que exclamasse a minha angústia. Uma imagem, uma seta, um remédio que falasse... Toma aqui a cura da tua procura. E no fim do dia eu me deito. Retiro dos ombros a minha armadura. Sozinha, trancada, a minha mente desnuda. E eu vou livre nos meus devaneios. Eu vejo, com a pele dourada na beira de um rio, de braços abertos, fazendo oferenda a quem me pariu. Que não foi uma e nem duas. Não só Andréia ou Dalila. Foram todas aquelas que na terra passaram e eu nem sabia. Com força eu gritei, chamei o seu nome. As velas acesas ardiam o meu corpo. Roguei minha prece de novo, de novo, de novo. Não temas. Sejas forte e corajosa. Porque eu que sou a tua mãe estarei contigo aonde quer que estejas. E na calmaria de quem nunca foi, remanda ela chega. Banhada nas águas da mãe natureza. Seu crespo molhado me dá plena certeza que Deus é mulher e é uma mãe preta. Eu lembro como se fosse ontem. Sinto até o cheiro da maniçoba que o vovô fez. Criança, a comida tá pronta. Mas sem desespero, hein? Cada um vai comer na sua vez. E eu nem mais criança era. Já era mulher. Mais crescida que ela. E no fim do dia, um abraço. Uma despedida. Um abraço como se fosse o último. E realmente era. Dezoito de outubro. Dezoito de outubro. Depois desse dia, tudo em mim mudou. Eu cortei meu cabelo. Risquei o meu corpo. Chorei de alegria quando eu passei no vestibular. E chorei de saudades em várias noites. E tu tava lá. E tu tava lá. O tempo todo. Sem missa, reza ou qualquer burocracia. Apenas sendo a minha mãe. Mas bora logo. Porque a gente tá atrasado, mana. Que essas meninas tão aí me esperando, olha. Elas picolas, né? Aqui, olha. Tô tudo com o shortinho, aquela ali. Essa aqui, olha, mana. Coloca um batom. Que tu dá pra ver lá da esquina da Nazaré, mana. Olha. Simples. Saindo da catedral Vai moça, menina, mulher É uma tremenda fé É uma tremenda fé No bolo é varapassar A ver rainha cantar Ver como é linda a berlinda Falou um caboclo de lá A gente sai do ver o peso a pé A gente sai do ver o peso a pé A gente sai da igreja da Sé Acompanhando o sírio de Nazaré A gente sai do ver o peso a pé A gente sai do ver o peso a pé A gente sai da igreja da Sé Viva a Nossa Senhora de Nazaré Na praça o estivador É uma prova de amor Selando a aliança Tremenda festança De alegria e calor Rio de gente é amor Rio de gente é amor Fies demonstrando fé São fogos, são gritos de amor Pra virgem de Nazaré A gente sai do ver o peso a pé A gente sai do ver o peso a pé A gente sai da igreja da Sé Acompanhando o sírio de Nazaré A gente sai do ver o peso a pé A gente sai do ver o peso a pé A gente sai da igreja da Sé Viva a Nossa Senhora de Nazaré No bar da praça esperando No bar da praça esperando A procissão caminhando Cantando o lírio mimoso O sírio faz alegria do povo Subindo Nazaré O nome escolhido pra rua A corda carrega a esperança A promessa de um mundo melhor Ó A gente sai do ver o peso a pé A gente sai do ver o peso a pé A gente sai da igreja da Sé Acompanhando o sírio de Nazaré A gente sai do ver o peso a pé A gente sai do ver o peso a pé A gente sai da igreja da Sé Viva a Nossa Senhora de Nazaré Com a Basílica o sírio subindo Cansados, piéis vão sorrindo Alcançando sua graça Sua emoção não disfarça, já passa do meio-dia Depois da viça alegria, cada um já cumpriu sua meta O mundo inteiro é só festa pra Virgem de Nazaré O mundo inteiro é só festa pra Virgem de Nazaré O mundo inteiro é só festa pra Virgem de Nazaré